E hoje é dia de consulta de dois meses. Eu sou a Josiara e esse é o meu segundo filho, Marcos. E eu tive depois de 14 anos. E vamos decidir de consulta hoje, né, filho? Bora! E eu já separei aqui a roupinha dele. Essa roupinha, ela é fácil de colocar, né, filho? Então, fica muito facinho. Tem uma meinha ali na bolsinha que eu tenho que pegar. Essa branquinha. Vou pôr a meinha. Separei aqui pra levar fraldas, porque pode vir surpresa. Uma troquinha de roupa fácil de pôr e te tirar também. Uma pomadinha. E o lencinho umedecido. Aqui duas toalhinhas de boca. E essa mantinha aqui que eu amo pra cobrir ele, né, Marcos? Caso ele queira mamar. E foi só eu começar a me arrumar pra essa criança querer o quê? Mamar. Então, vamos aí ao malabarismo, que é a vida da mãe. E eu vou toda marrotada, porque é a vida da mãe fazer o quê? E a roupa que eu achei, gente, que era fácil. Adivinha? Não serve mais. Aí eu coloquei essa daqui, que é maiorzinha, ó. Maiorzinha. E vamos arrumar a bolsinha agora. Tá vendo? E chegamos ao consultório da tia Tati, gente. A Tati é uma excelente pediatra. Eu tô amando de verdade o acompanhamento do Marcos com ela. Tem me ajudado muito. Ela é super humana. E ela também pensa na mamãe, o que é sensacional. Me sinto totalmente amparada. Conversando, regurgitar e vomitar, não. Só um dia, sábado. Aham. Sábado ele vomitou bastante. Conversando com a tia Tati, né? Explica pra tia Tati. Fica com a minha mãe muito gostoso. Mamãe da mamãe é muito gostoso. Tia Tati, é. E fica só confortável. Uhum. Eu fico muito bonito. Ai, minhas perninhas pra cima. É. Vamos fazer o que ele tá aí. Ele tá doido, gente. Tá. Muita liqueza esse menino. É muita liqueza de menino. Menino bonito, tia Tati. Esse menino conforto eu sei que você gosta. Meu Deus. 5,135. E esse foi o nosso dia de consulta. Tudo certo com o Baby Marcos. E a mamãe fica felizona. Se você gostou, curte o vídeo. E me acompanha pra mais rotina do Marcos por aqui. Porque eu me sinto uma mãe de primeira viagem. Tchau.